Item de número 8, são os três processos aí listados, pedido de reconsideração com pedido de medida cautelar interposto pela CPFL Energias Renováveis SA, em favor da Chimai Empreendimentos e Participações, Mohini Empreendimentos e Jayaditya Empreendimentos e Participações Limitada, em face das resoluções autorizativas nº 4.520, de 2014, 4.523, 4.524 e 4.525. Relatou o diretor José Jorosa. Por meio das resoluções 5.520, 5.523, 24 e 25, todas de janeiro de 2014, a diretoria da ANEL estabeleceu em 50% o percentual de redução a ser aplicada as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição para as usinas hidrelétricas Três Saltos, Socorro, Buritis e Monjolinho. Contra as referidas resoluções, a CPFL Energias Renováveis, na qualidade controladora das empresas Moini, Empreendimentos e Participações, Chimai Empreendimentos e Participações e Jayaditya Empreendimentos e Participações, titulares das mencionadas usinas, interpôs pedido de reconsiderações em fevereiro de 2014. Segundo a CPFL, as resoluções devem ser parcialmente reformadas, de modo a contemplar a indicação de que os descontos percentuais de Tuzi, nela estabelecida em Sítio, desde agosto de 12, data em que foram concedidos os descontos às demais usinas hidrelétricas, integrando o mesmo contrato de concessão. Ou, alternativamente, desde 11 de 12, data limite para apreciação do pleito, datado de 15 de 8 de 12, nos termos da NOA 01, aprovada pela Resolução 273 de 2007. Assim, solicitou à agência, na apreciação do pedido e a concessão de cautelar o efeito suspensivo, em razão da comunicação da CCE, o que realizará a recontabilização do período de outubro de 12 a maio de 13, com vista a rever o perfil em que as CGHs estão enquadradas. Instado a se manifestar sobre o assunto, a Procuradoria-Geral Daniel navrou o parecer 372 de junho de 15, do permeio do qual recomendo o reconhecimento e o desprovimento do pedido de reconsideração da recorrente. É o relatório, Procuradoria. Trato-se aqui de um pedido de reconsideração em face das resoluções 4520, 4523, 4524 e 4525 de 2014. Aqui, essencialmente, a discussão é quanto aos efeitos do desconto na TUSD. A Procuradoria aqui reforça manifestações anteriores e já uma jurisprudência consolidada na diretoria da natureza constitutiva desse ato de reconhecimento do desconto na TUSD. Essas empresas não tinham esse desconto no seu ato de outorga original. Isso ocorreu por meio de alterações no regime jurídico, mas que elas se verificam, elas se concretizam com um ato constitutivo exarado pela ANEL. Ele não é declaratório a ponto que eu possa reconhecer o efeito, por exemplo, retroativamente desde 2012, como se o direito existisse desde aquela época. Se tratando de benefício tarifário, o entendimento é que esse ato jurídico tem natureza constitutiva. Portanto, ele vale a partir da publicação, a partir da decisão da ANEL. Então, a Procuradoria opina aqui pelo conheço e pelo desprovimento do pedido de reconsideração. Inicialmente, vale salientar que, embora não tenha sido possível fazer no tempo esperado pela requerente, será apresentada a seguinte análise de mérito, ficando portanto prejudicado o exame de medida cautelar solicitada. A questão a ser analisada diz respeito ao momento a partir do qual seria devido o desconto a ser aplicado da TUSD e TUSD, pela energia elétrica comercializada pelas UHS. Três saltos, socorro, britinho e monjolinho. E sobre o assunto, conforme bem explicou o nosso Procurador-Geral, não deixa nenhuma dúvida, razão pela qual não merece ser acolhido. Mas eu vou fazer alguns destaques. O desconto desta TUSD e da TUSD para geração de energia a partir dos potenciais elétricos menores ou iguais a 3 megawatts e de aproveitamento do potencial hidráulico até 30 megawatts, encontra respaldo no artigo 26 da lei 9427 e com a redação atual dada pela 13097 de 2015. E a ANEL ao disciplinar a matéria por meio da resolução 77 de 2004, estabeleceu no seu parágrafo primeiro no artigo segundo, que os empreendimentos, geração de detentores de concessão ou autorização ou aquele sujeito apenas a registro, cujo ato não contempla a referida redução, o percentual estabelecido no CAPT deverá ser solicitado a ANEL exclusivamente pelo empreendedor, caso em que a vigência será a partir da publicação do ato resultando da solicitação. E a recorrente sustenta que o desconto deveria se retroagir à dada de entrada de vigor nas resoluções 3.600, 3.601 e 602, todos de julho de 2012, que concederam os descontos para outras usinas enquadradas como PCHs da CPFL, uma vez que as usinas, objeto do presente processo, por ser enquadradas como CGHs, fariam jus ao desconto desde a data do requerimento administrativo, maio de 12. Ocorre que ao julgar o pedido de alteração do regime de serviço público para o produtor independente de energia, a ANEL expressamente rejeitou o pedido de enquadramento das três usinas, das quatro dessas, três saltos, Socorro, Buritiz e Mojolim, em virtude e a potência instalada dessa ser inferior a um megawatt, não fazendo jus à alteração do regime de exploração conforme disciplinada a resolução normativa 467-2011. Assim, o pedido de desconto dessa usina foi formalizado posteriormente em agosto de 12 e a diretoria da ANEL decidiu favoravelmente a redução do percentual em janeiro de 2014 por meio das resoluções 4.520, 4.523, 524 e 525, publicadas em janeiro de 2014. É certo que a resolução 273, que aprovou a revisão da norma nº 1, estabelece um prazo máximo de 90 dias para que a ANEL decida sob petições e requerimento de qualquer espécie apresentada à agência. No entanto, conforme salientou a PGE, o referido prazo é considerado impróprio, ou seja, sua inobservância não gera anunidade no processo administrativo. E, dessa forma, conforme concluiu a PGE, não houve quaisquer irregularidades no usado da ANEL que concederam a redução das tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e distribuição aplicáveis às usinas citadas. Haja vista em que seus atos de autógrafo não previam a redução e que esta, quando solicitada e concedida pela ANEL, vigorará a partir da publicação do ato resultando da solicitação do exposto e com base nos documentos constantes nos processos em tela, voto por conhecer dos pedidos de reconsideração interposto pela CPFL Energias Renováveis em favor da Chimai Empreendimentos e Participações, Moine Empreendimentos e Participação e Jaiaditia Empreendimentos e Participação em faça as resoluções autorizativas 4.523, 524 e 525 todas de 2014, para no mérito negar de provimento. É o voto em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu conforme o dispositivo lido anteriormente pelo diretor e relator. Próximo item.